Abertura Interrompemos este programa para comunicar uma notícia em última hora. Um objeto não identificado aproxima-se a nossa costa a uma obesidade supersónica. Senhoras e senhores, trazemos esta transmissão especial via rádio e via televisão para nos transmitir uma notícia de última hora, a chegar numa nave espacial. O Exército já tomou todas as precauções e medidas para qualquer eventualidade. Só um momento, está a acontecer algo extraordinário, vamos lá para o exterior. O Exército A CIDADE NO BRASIL Eu vim a este planeta para vos dares de facto, mas se pretenderem continuar com este comportamento violento, este vosso planeta ficará reduzido a cinzas. A CIDADE NO BRASIL